Hoje eu acordei pela manhã Muito pouco consegui dormir Pensando em você, amor Precisamos conversar, vamos sair Não sei por que brigamos tanto Não podemos, meu amor, viver assim Eu não suporto a solidão Por favor, volta pra mim E outra vez brigamos sem motivo Temos que acabar com esse costume Estamos fazendo tudo errado E estes erros nenhum de nós dois assume Amor, deste jeito não dá mais Somos igual faca de dois gumes Querida, nosso amor está em crise Precisamos parar com tanto ciúme Qualquer palavra em nossas brigas Muitas vezes me faz lembrar O quanto você já me magoou Eu não quero mais recordar Há tempo eu sofro calado Não sei mais até quando suportar Amor, amor, não me causa desilusões Para não ver meus olhos chorar E outra vez brigamos E outra vez brigamos sem motivo Temos que acabar com este costume Estamos fazendo tudo errado E estes erros nenhum de nós dois assume Amor, amor, não me causa desilusões Amor, deste jeito não dá mais Somos igual faca de dois gumes Querida, nosso amor está em crise Precisamos parar com tanto ciúme